Fala galera, atividade na área e hoje com uma super dica de gás natural Já deixe seu likezinho, se inscreve no canal Gente, quando você está com um gás natural que não está medindo direito lá dentro, né? Está com a medição ruim ou não está marcando gás Tem uma dica esperta, provavelmente vai ser aqui no medidor do gás Esse odômetro aqui é quem faz a medição do gás natural Conforme está cheio você que ele vai variando E essa tampinha aqui, às vezes ela quebra, descola E esse é o sensor que faz a leitura, a medição a partir do movimento dessa peça Se vocês repararem, ela tem o mesmo formato desse triângulo preto aqui Você vai alinhar aqui Coloca uma colinha, deixa bem alinhadinho Coloca uma colinha ou então uma fita aqui para colar Por exemplo, esse meu não adianta mais cola porque quebrou aqui a tampa Então a gente vai botar uma fitinha Coloca bem alinhadinho Coloca uma fitazinha aqui ou uma super bonda ou alguma coisa assim Que aí ele volta a marcar legalzinho Belezinha? Diquinha simples, fácil, rápido Se inscreve no canal, deixa o seu like e valeu!